Rústico, seco, tosco, imenso, pés enterrados na areia somam passos na procura de uma saída. Caminhos que ninguém vê, saídas para mundo nenhum, calor tórrido, ventos que levantam cortinas de areia, sem água para uma vez. A sede, a sede multiplica o sofrimento, assegura, assegura a finitude do homem, animais resistentes, camelos e outras espécies. Perdura a vontade de sobreviver, a necessidade de construir pontes, porque da morte só quer distância. Ainda é cedo, sonhos flutuam nos meus neurónios, por isso não posso levá-los livre. Abrir uma fresta, perfurando montanhas de areia, quero ver outro lado deserto, lado de outros mundos, mundos de outras histórias, histórias de outras gentes, gentes com as mesmas esperanças. Camelos em passeio, resistências à rusticidade, ao agreste, rude caminhada, boca seca, garganta rachada, ausência de saliva, raio com sol, meio-dia, horizonte tremulo diante da minha visão. A prova de fogo, dos mais fortes, dos quase invencíveis, dos que não temem a morte. A hora da fé, a força da esperança deserta à vida do homem, forçado a provar a sua desistência no purgatório onde lava a alma. E prepara-se para receber o amparo da pobreza do divino, ou parte para as trevas desta, desta vermelha cobertura e das escuridões. Cemitérios de saudades. Quero ver outro lado, com fechada. Do outro lado, vai o Norton de Matos, entre o direito e as letras, surge os números, de homens que querem ser engenheiros, arquitetos, médicos ou matemáticos. Coimbra dos cálculos da física, das florestas da biologia, das leis e dos reis da sabedoria. Estando em economia ou em gestão, sempre há notícias do jornalismo. Coimbra canta educação na faculdade de psicologia. Coimbra é um nego que corre nas nossas veias, que procura levar a frustração daqueles que se esqueceram dos livros, caindo na lei da borga. À beira do rio, correm as lágrimas, porta fora. Coimbra é um curso de água que rasga a cidade, trazendo a saudade dos doutores e engenheiros que lá se formaram. Coimbra é o sucesso dos homens das letras que lá aprenderam. Aplausos